Na manhã desta sexta-feira, dia 26 de novembro, o governador da Bahia Rui Costa do PT esteve em Itamaraju, extremo sul do estado, juntamente com o prefeito doutor Marcelo, assinando ordens de serviços para a pavimentação da BA 284, reforma do complexo policial, modernização do complexo integrado de educação e do colégio estadual professora Altivaldina Juazeiro. Primeiro eu quero agradecer o carinho, a recepção das pessoas, quero aqui dizer que hoje nós estamos para dar ordens de serviço e concluir um compromisso iniciado com o Wagner, que é de fazer essa estrada tão sonhada, tão desejada pela população de Jucuruçu, eu diria também pela população de Itamaraju, porque atende a distritos e a localidade da cidade de Itamaraju e hoje eu assinei 37 milhões de reais para concluir a estrada Itamaraju e Jucuruçu. Senadores, deputados, vereadores, prefeitos e diversas lideranças políticas da região estiveram presentes, prestigiando a visita do governador em Itamaraju. Essas ordens de serviço é muito importante para a região, mostra que mesmo diante desse cenário que se passou depois de Covid e tudo mais, o governador continua trabalhando, o governador Rui Costa continua se empenhando e a gente continua agradecido pelos empenhos que nós fizemos, né? Nós sempre nos empenhamos de trazer para a região obras estruturantes, importantes para o desenvolvimento econômico e assim a gente quer, e assim a gente pensa a nossa região. O extremo sul da Bahia tem que pensar em representatividade daqui, pessoas que gostam daqui, não esses candidatos Copa do Mundo que chega só de 4 em 4 anos e vão embora, mas pessoas daqui que querem o bem da região, que gostam da região e ficam felizes quando vem o governador com pacote de obras quando está vindo aqui agora. Para nós é de suma importância a vinda do governador porque aquece nossa militância, aquece nosso povo, então a região tem muito a ganhar com a vinda de Rui. Então nós queremos aqui mais uma vez agradecer ao governador pelas obras que vem trazendo aos municípios da região e esperar que no próximo ano a gente tenha a eleição do nosso senador Wagner e a vitória do nosso presidente Lula. E hoje em Itamaraju aqui o governador mostrou mais uma vez que tem feito um belo trabalho pela nossa região e liberou essa quantidade de obra aí para a nossa região, que não vai contemplar só Itamaraju, como essa estrada que vai contemplar todas as pessoas que transitam por lá. A cidade de Tajimirim tem sido bem atendida pelo governo do estado, nós estamos lá ainda na expectativa da licitação de algumas obras que foram liberadas pelo estado e a gente acredita que vai dar tudo certo porque o governador tem demonstrado nessas ações que a gente tem percebido aí uma boa intenção de representar com recurso nossos municípios. A gente tem um carinho muito grande por nossa região, a gente quer o melhor para a nossa região, porque se uma cidade cresce as outras, como eu disse, vão junto. Então o que a gente quer é que o governo estadual, o governo federal sempre tenha olhos voltados e ações imediatas aqui para a nossa região. Alegria grande, claro, uma satisfação enorme ver hoje o governador Itamaraju, minha terra, e sem sombra de dúvida trazendo obras. Obras importantes como é esse asfalto de Itamaraju, Jucurusul, complementação dele, uma obra de quase 40 milhões de reais. É muito importante a gente receber mais uma vez o governador aqui no Itamaraju, o governador que sempre vem com boas novas. Então isso é fundamental para a nossa região, ele sempre vem e traz investimentos. Nessa oportunidade vai fazer ampliações em colégios estaduais aqui no município de Itamaraju, como também vai dar o serviço para a estrada que liga Itamaraju a Jucurusul. Então é fundamental e eu sempre, que o governador está na nossa região, faço questão de estar junto com ele, aprendendo, tomando aula, porque ele é fenomenal. O nosso governador Rui Costa é fantástico, um cara humano, gosta de gente como nós gostamos também. E eu não tenho dúvida que a Bahia, nesses oito anos, o governador Rui Costa avançou bastante, principalmente na saúde e educação. Foram aí 25 policlínicas que o governador fez, inclusive a nossa da Costa do Descobrimento, que fica situada em Onápolis, atendendo aos que mais precisam no sistema SUS. Então é muito importante o nosso governador aqui, estou muito feliz. Essa vinda aqui do governador Extremo Sul fortalece a nossa região, agora mesmo aí, obras para o Extremo Sul. Breve, breve, boas notícias para Itabela. A Costa do Descobrimento também já prometeu obras para a nossa cidade e toda a costa. Quero agradecer ao governador, aos deputados aqui presentes, dizer que é um grande orgulho estar fazendo parte dessa comitiva. Muito obrigado. De acordo com o governador, apenas neste ano, são mais de 2,3 bilhões de reais investidos na requalificação e construções de escolas em todo o estado. Via 41, na direção da notícia.